A Câmara dos Deputados aprovou a derrubada da cobrança por bagagens despachadas em voos no Brasil. O texto agora vai ao Senado. Pelo texto, as empresas aéreas terão de retomar a gratuidade do despacho de uma bagagem de até 23 kg por passageiro em voos nacionais e 30 kg em voos internacionais a partir do Brasil. Entre os deputados que apoiaram a medida, muitos manifestaram sentirem-se enganados pelas empresas aéreas que prometeram a redução do valor das tarifas com o início da cobrança pela bagagem. A proposta foi incluída na medida provisória editada pelo governo em dezembro do ano passado para regular o setor. Ela também define o serviço aéreo como uma atividade de interesse público, que mesmo que submetida à regulação, pode ser livremente explorada pelos entes privados. Parlamentares da oposição criticaram esta parte do projeto por entender que isso tiraria da ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, atribuições importantes e favoreceria a cobertura desigual no país de um serviço considerado essencial. O texto segue para a votação no Senado e só depois disso poderá entrar em vigor.